Olá, eu me chamo Felipe Machado, sou licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente curso uma especialização em Cinema e Linguagem Audiovisual pela Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana. Mas antes de tudo, eu sou um apaixonado por cinema e principalmente por discutir, debater e refletir sobre questões relacionadas a cinema e história, entre a relação entre cinema e história. E por isso, hoje, a Anitta e o Kadu me convidaram para vir aqui falar um pouco sobre o último vencedor do Oscar e do Globo de Ouro na categoria de melhor filme, Nomadland. Bom, a quem assistiu o filme dirigido ou roteirizado pela cineasta chinesa Chloe Zhao, sabe que a obra retrata um cenário de contradições entre o romantismo da vida na estrada e a dura realidade de pessoas que perderam suas casas e seus empregos após a Grande Recessão de 2008. Entre as belas paisagens do Oeste americano e a sensação de liberdade característica da cultura nomad, está Fern, personagem interpretada pela atriz Frances McDormand. Mas e o que são subprimes? Subprime é uma modalidade de crédito de alto risco concedida a pessoas que não apresentam garantias suficientes de sua adimplência, ou seja, de que vão cumprir o contrato de empréstimo. O termo foi criado nos Estados Unidos no início dos anos 2000 para denominar uma forma de empréstimo de segunda linha. À época, com os juros em baixo e a economia estável, os bancos resolveram criar essas hipotecas de alto risco para atender novos clientes, os chamados ninjas, sigla do inglês para clientes sem renda, sem emprego e sem patrimônio. Assim, as pessoas que não conseguiam acesso às taxas mais vantajosas na análise de crédito passaram a acessar o subprime. O que aconteceu, no entanto, é que esse acabou se tornando um dos principais catalisadores da crise econômica de 2007-2008. Os bancos, incentivados pela desregulamentação, adotavam práticas cada vez mais arriscadas para alavancar seus ganhos, principalmente na concessão de subprimes e outras modalidades de alto risco. Com a alta taxa de juros, os níveis de inadimplência dispararam e deflagrou-se uma crise de confiança generalizada e falta de liquidez bancária, além da queda brusca nos preços dos imóveis. O episódio ficou conhecido como o estouro da bolha imobiliária dos Estados Unidos, que culminou com a declaração de falência do tradicional banco de investimento Lehman Brothers, entre outros gigantes. Voltando ao filme, Forney, na verdade, é uma síntese de diferentes trabalhadores que aparecem, originalmente, no livro-reportagem, de título homônimo, da jornalista Jessica Brother, publicado em 2017. Por meio de entrevistas, o livro investiga a dissolução dos antigos pactos de trabalho que garantiam alguma proteção social, revelando o fim do sonho americano. A autora acompanhou os caminhos que diversos norte-americanos, em sua maioria idosos, percorreram buscando empregos temporários enquanto viviam ou sobreviviam em trailers e vans. Com salários e custos habitacionais muito divergentes para essas pessoas, o sonho americano passara de difícil para impossível. No filme, Forney e seu marido moravam e trabalhavam em Empire, ela como professora substituto, e ele em uma mina para a empresa United States Gibson Corporation, ou USG. Empire, de fato, existiu e era uma cidade-empresa que pertencia à USG desde 1963. Todos os seus residentes trabalhavam para a USG, e a empresa pertencia aos edifícios, as casas e toda a propriedade. E devido à recessão econômica vivida desde 2008, o que levou a uma queda enorme na construção civil, a fábrica encerrou suas atividades em 31 de janeiro de 2011, levando consigo cerca de 100 empregos. Os moradores puderam residir na cidade com suas famílias até 20 de junho, quando do fim do ano escolar. E esse foi o tempo que tiveram para arrumar novos empregos e moradia, o que muitos não conseguiram. Haviam trabalhado a vida toda naquele antigo modelo fordista em que se especializaram em uma única função. Empire se tornou uma cidade fantasma, e, segundo o professor de Sociologia da USP, Rui Braga, um caso emblemático do processo de desindustrialização e declínio dos empregos industriais, devido ao colapso econômico. No filme, após o falecimento do marido, Forney se vê obrigado a sair pelo país à procura de bicos, e não demora muito para descobrir outros indivíduos marginalizados e transformados em mão de obra barata pelo acaso do mercado. Bom, relacionando um pouco a história, particularmente nas últimas décadas a sociedade contemporânea vem presenciando profundas transformações, tanto nas formas de materialidade quanto na esfera da subjetividade, dadas as complexas relações entre essas formas de ser e existir na sociabilidade humana. E a crise experimentada pelo capital, bem como suas respostas, tem acarretado, entre outras consequências, profundas mutações no interior do mundo do trabalho. Dentre elas, podemos mencionar um enorme desemprego estrutural e um crescente contingente de trabalhadores em condições precarizadas. No livro Os Sentidos do Trabalho, o sociólogo Ricardo Antunes comenta como, mais do que nunca, hoje, bilhões de homens e mulheres dependem exclusivamente do seu trabalho para sobreviver, e encontram cada vez mais situações instáveis, precárias, quando não inexistentes de trabalho. Enquanto se amplia o contingente de trabalhadoras e trabalhadores no mundo, há uma redução e constrangimento monumental dos empregos, corruídos em seus direitos e erodidos em suas conquistas. Através da jornada de Forne, Nomadland expõe essas formas precarizadas de trabalho, que, por sua vez, têm sido percebidas a partir da proliferação de novas modalidades de contrato e do declínio de ofertas de emprego tradicionais ou permanentes, como uma das consequências mais visíveis da flexibilização do mercado de trabalho. De acordo com Araújo e Moraes, em artigo sobre a precarização do trabalho e o processo de derrocada do trabalhador, A precarização, em suma, apresenta-se como um fenômeno que perpassa o dinâmico movimento de estruturação do trabalho e do emprego, posto que concerne tanto ao crescimento do desemprego e ampliação do exército de reserva, quanto às especificidades dos empregos disponíveis no mercado de trabalho, enfatizados pela instabilidade e efemeridade contratuais. Isso conduz à expansão do contingente de trabalhadores alienados de seus direitos e sujeitos a condições de trabalho instáveis, insatisfatórias e potencialmente adoecedores. Em Nomadland, Chloe Zhao observa, com acuidade e sensibilidade, a subcultura que emerge entre esse precariado em que centenas de pessoas constituem suas próprias redes de solidariedade perante a escassez ou absoluta ausência de políticas públicas que as assistam. A diretora confronta atores profissionais a nômades reais, que relatam suas vivências e aproximam a ficção do filme a um registro documental. Eu termino minha fala com um trecho do livro que remete bastante ao espírito geral da obra e que, ao meu ver, foi muito bem interpretado e adaptado por Chloe Zhao. Sempre existiram itinerantes, andarilhos, vagabundos, almas inquietas. Agora, no terceiro milênio, surge uma nova tribo errante. Pessoas que nunca imaginaram ser nômades botam o pé na estrada. Elas desistiram das casas e apartamentos tradicionais para viver o que alguns chamam de casa com volante. Vans é revista de segunda mão, ônibus escolares, picapes adaptadas, trailers e simples sedãs. Elas os dirigem para se afastar de decisões impossíveis, que enfrentam o que antes costumava ser a classe média. Decisões como esta. Você prefere comer ou ir ao dentista. Pagar a hipoteca ou a conta de luz. Financiar um carro ou comprar remédios. Cobrir o aluguel ou a dívida estudantil. Comprar roupas quentes para o inverno ou a gasolina para ir e voltar do trabalho. Para muitos, a resposta de início parece radical. Você não pode escolher ganhar mais, mas que tal cortar suas despesas maiores, trocar um domicílio fixo por uma vida sobre rodas? Afinal, o último lugar livre nos Estados Unidos é a vaga de estacionamento. Nomadland foi exibido nos cinemas brasileiros em abril e ainda não tem previsão de lançamento nas plataformas de streaming. Você que gostou do vídeo e se interessa pelo tema, recomendo os filmes Eu, Daniel Blake, de 2016 e Você Não Estava Aqui, de 2019. Ambos do diretor britânico, Ken Loach. E o documentário Roger e Eu, de 1989, de Michael Moore. Também recomendo a todos que liam um livro que deu origem ao filme. E para terminar, gostaria de agradecer a Anitta e ao Cadu pelo convite e pedir para que você comente o que achou do vídeo, o que achou do filme e não se esqueça de curtir, compartilhar e de se inscrever no canal. Beijos e até logo!